Eu já chorei por conta de uma prova, PM de Pernambuco, e minha vontade era ser polícia. Eu nunca fiz outro concurso, eu queria ser polícia. Eu fiz PM de Pernambuco, a última chance que eu tinha, que lá a idade é bem mínima, 28 anos. Então eu queria ser, estudei, 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 mas não era pra ser naquele dia. E aí eu fiz a prova, me saí bem, bem mesmo. Porque eu acertei 42 pontos e entrou com 37. Só que eu levei ponto de corte na porra da matemática. Porque eu passei três questões erradas pro gabarito. Aí foi pra indoidar, e eu fiquei precisando de um ponto pra entrar. Por isso que a gente diz, um ponto é muito importante. Bota você, muda você de vida, um pontinho só, uma questãozinha só. Então essa questãozinha me deixou fora. Eu fui lá, ele tava trabalhando, e eu fui lá, mostrei a prova. Ele corrigiu direito, disse que massa, todas as matérias eu me saí bem. Matemática, me lasquei, porque eu passei três erradas pro gabarito. A atenção na hora de passar pro gabarito. E aí quando eu cheguei em casa, eu rasguei, a prova eu ainda tenho. Mas eu rasguei a postila, eu disse, eu não vou estudar mais não. Eu liguei pra ele, eu disse, é um dia, eu vou desistir de estudar. Porque não existe não, esse tempo todinho, e eu só batendo na trapa. Aí ele disse, olha, toma tal curso, e não desiste não. Já chegou até aqui, começa a estudar pra polícia civil. Aí eu dizia, meu irmão, eu não tô conseguindo passar em concurso com três mil vagas, com duas mil vagas, eu vou passar em concurso com quatrocentas vagas, quinhentas vagas, no máximo quando abre uma polícia civil. Aí eu fui, comecei a estudar. Próxima semana, desisti de desistir. Aí comecei a estudar. E aí, eu trabalhava de vendedor na época, né, eu saía de casa e viajava, eu fazia vinte e seis cidades de Pernambuco. Eu saía na segunda, só votava na sexta. Mas era o tempo que eu tinha de estudar. Ou eu só ia estudar sábado e domingo. Não, enquanto eu viajava de uma cidade pra outra, eu ia ouvindo o áudio, o audiobook. E quando eu parava no hotel pra dormir, eu ia estudar. Levava meu notebook, velho, e uma apostila. Parava lá, só dava, só aguentava duas horas. Caia por cima do notebook. Mas era duas horinhas de estudo que eu estudava. Eu fazia minha rota, então eu me organizava pra, no horário do almoço, eu não tirava. Eu já ia atender o cliente em um restaurante, porque eu já atendia ele, já almoçava, já ia embora. E aí eu fiz isso, pra no final do dia ter tempo. Eu chegava mais cedo no hotel e ia estudar. Aí eu trabalhava cinco dias durante a semana, sem pisar em casa e folgava dois. Aí eu fiz a prova e consegui ser aprovado. Tinha 428 vagas e eu fiquei em 283. Quem não conseguia passar em concurso com 2 mil, 3 mil vagas, acreditei, foquei de novo, voltei o meu foco pra, o que eu queria ser, que era polícia, e consegui ser aprovado. Hoje eu trabalho dois dias e foco seis. É diferente do que eu trabalhava. É ver se não valeu a pena, todo sacrifício. Vale a pena, pô. Vale muito a pena. Vale muito a pena mesmo. Pô, eu vou desistir que eu não tô conseguindo aqui. Tá difícil. Isso vai acontecer, porque aconteceu com todo mundo. Acho que todo mundo que veio aqui já, que já foi aprovado, a história é a mesma. Porque não é fácil pra ninguém, como eu falo, mas é possível para todos. Então, todo mundo consegue ser aprovado. Se a gente conseguiu, como ele falou, não era nada, não tinha nada, nem estudo tinha, e conseguiu ser aprovado, qualquer um é.